A nossa festa vale tudo, vai ser ao teu como eu, como você Abra suas asas, solte suas ervas Entre nessa festa e leve com você Sem som de mágico, eu quero isso Ei, 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 delora o seu A gente desustere, só e dança Sem pensar que a batalha na nossa festa vale tudo, vai ser ao teu como eu, como você